Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia importante aí, tá bom? Aliás, duas notícias muito importantes, uma sobre uma grande perda que Bolsonaro vem vivendo neste momento após o 7 de setembro, tá bom? E outra é referente à opinião dele, que ele diz que nessas eleições ele vencerá no primeiro turno, é isso mesmo que ele falou. Bolsonaro diz, a eleição será decidida no primeiro turno, o outro lado não ganha, depois do 7 de setembro, novas pesquisas, dá ânimo para Bolsonaro. Olha só pessoal, outras apostam da campanha de Bolsonaro sobre o Datafolha, foi hoje e deixou todos perplexos com o resultado. Vejam pessoal, ações contra Bolsonaro também, no TSE, deve ter efeito limitado na campanha dele. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Eu sou o Washington Lisboa e agora eu vim trazer para vocês aqui também uma perda, tá? Onde um militar da aeronáutica morre em acidente a caminho do 7 de setembro. Essa notícia aí que pegou também Bolsonaro de surpresa e com muita tristeza, referente a essa informação aí que deixou todos perplexos. Onde era um movimento de felicidade, acabou também vivendo um momento de tristeza. Para Bolsonaro, que como ele é ex-militar, morreu um jovem de 19 anos militar da aeronáutica, após sofrer um grave acidente de carro no limite entre Curitiba e Colombo, na região metropolitana, quando seguia para o desfile oficial do 7 de setembro. Pois é, no carro além do jovem, estavam mais três militares das Forças Aérea Brasileira, que seguiam para a capital para participar do desfile oficial em comemoração do dia da independência. E assim deixando todos muito triste com esse acidente aí que pegou até o Bolsonaro com grande surpresa. Mas e aí, o que você acha sobre essas eleições? Quem vai ganhar a faixa de presidência da República aqui do Brasil? Eu espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu comentário que ele é muito importante, tá bom? E estamos chegando à reta final sobre esse assunto aí que está deixando os brasileiros muito apreensivos. Um quer em Lula, os outros querem Bolsonaro. E você? O que você está decidindo nesse momento? Comentem. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.